Tudo, a ordem já foi dada, pra fora, a ordem já foi dada, pra fora tudo, todo o trabalho de macumbaria, feitiçaria, pactos, em nome de Jesus. Repita comigo, eu rejeito todo o trabalho feito na minha vida, todo o pacto feito com o diabo, em nome de Jesus, eu rejeito todo o pacto feito no centro de Umbanda, em nome de Jesus, a minha vida pertence ao Senhor Jesus, eu rejeito todo o que há em mim, pertence ao Senhor Jesus, eu rejeito agora, amém.